Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Edu que vai tentar quebrar seu jejum de gols com a lei do ex diante do Brusque no sábado, né? O artilheiro Celeste na temporada quer o Camisa 99 e não balança as redes há mais de um mês. E uma marca negativa que poderá ser quebrada neste sábado, dia 30, no duelo pela Série B. Ele que fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Brusque lá no primeiro turno no Mineirão. Agora aí, claro, tem a chance de novo de fazer valer aí a lei do ex e tentar aí mais três pontos pro Cruzeiro no Augusto Bauer, no estádio que ele conhece muito bem, contra um time que ele conhece muito bem, que ele atuou no ano passado, foi artilheiro da Série B e jogou bola pra caramba, que fez ele vir parar no Cruzeiro, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, o Xbet é o parceiro aqui do canal, né? Melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o Xbet pra apostar, então, tipo, por isso que eu recomendo pra vocês, beleza? E, assim, galera, vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né? Na segunda divisão aí da Bundesliga. O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc. Então, eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho R$10,00 aqui pra apostar, mano. E eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né? O dinheiro aqui, eu vou colocar uns R$5,00, né? Metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né? E aí, beleza, vou fazer a aposta, né? E já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário tá aí no link fixado. Aqui apareceu já pra mim, ó, a minha aposta, beleza? Apostei com 1,77 odds. Tava maior, né? E eu demorei um pouquinho, mas tá valendo, né? É, comentário fixado, né? Link aí no comentário também. Utilize o nosso Ponca Bloss pra você ganhar desconto aí, beleza? E bora pro vídeo. Então, na sala do Celeste, vamos falar sobre o artilheiro do Cruzeiro em 2022, que é o Edu, que não balança as redes a nove jogos e é o maior jejum de gols enfrentados pelo atacante desde a chegada à Toca da Raposa, em janeiro. Ele marcou pela última vez na vitória por 2x1 sobre a Ponte Preta, em 16 de junho, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E, depois disso, o Edu passou em branco nos duelos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, e nas partidas contra o Esporte, Vila Nova, Ituano, Guarani, Novo Horizonte, no CSA Bahia, pelo Brasileirão. Autor de 16 gols em 33 jogos com a camisa estrelada, o camisa 99 tentará quebrar aí o seu jejum nessa marca negativa diante do Brusque, que é seu ex-time. O Cruzeiro enfrentará o quadricolor neste sábado, dia 30, às 11 horas da manhã, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela 21ª rodada da Série B. Em 2021, o Edu foi artilheiro da competição pela equipe catarinense, e o centroavante, ele entrou em campo 33 vezes e marcou 17 dos 44 gols do Brusque na última edição do campeonato, né? E os números de Edu pelo Cruzeiro, a gente tem 33 jogos, 16 gols e 3 assistências. É craque do Mineiro de 2022, e os números dele pelo Brusque, tivemos aí duas passagens de 2017, 2018 e 2020 e 2021, e 62 jogos, 38 gols e 3 assistências. Foi artilheiro da Série B de 2021, com 17 gols. As próximas partidas do Cruzeiro, agora a gente tem Brusque e Cruzeiro, no estádio Augusto Bauer, dia 30 de julho, 21... rodada 21, ou 21ª rodada, né? Temos aí também depois Cruzeiro e Tom Benz, no Mineirão, dia 6 de agosto, pela 22ª rodada. Depois temos Londrina e Cruzeiro no estádio do Café, dia 9 de agosto, pela 23ª rodada. Aí a gente tem Cruzeiro e Chapecoense, no Mané Garrincha, pela 24ª rodada, dia 13 de agosto. E depois temos Grêmio e Cruzeiro na Arena Grêmio, dia 21 do 8, pela 25ª rodada aí do Brasileirão, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem vários jogos ainda para acontecer, o Edu está fazendo aí um belíssimo campeonato, ele não é só o responsável por fazer gols, mas sim por ajudar o time nas vitórias, né? E ele vem conseguindo fazer esse papel, né? A gente sabe que, por exemplo, o atacante vive de gols, mas o Edu salva a gente de outras formas, ele dá assistência, ele dá passo para gol, ele cria jogada, ele abre espaço, ele faz pivô. Então é um cara muito importante no time do Cruzeiro, por mais que não esteja fazendo os gols, né? Eu acho que o importante mesmo é o Cruzeiro vencer seus jogos, né? E a gente tem que lembrar também, galera, que era para ele ter mais gols, né? Porque contra o Ituano ele fez um gol, só que foi anulado incorretamente, né? Então, isso aí tudo a gente tem que levar em consideração na hora de falar sobre essas questões também. Mas o Edu, ele vem fazendo uma belíssima temporada, por mais que está em um momento negativo, né? Claro, é um jogador importantíssimo para esse time do Cruzeiro, né? Nesta Série B. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.